Salve, salve, família! Hoje eu tô aqui com essas duas gatas aqui, essas duas gostosas. Fica com sono. Ai, tá com sono! Fica com sono, mulher! Fica com sono não, pô! Pois então, ela vai acordar daqui a pouco, tá bom, família? Porque, ó, hoje vai ter papo calcinha. E é o seguinte, é um shot uma pergunta, sem direito de não responder. É o quê? Cada pergunta é um shot? É, amiga, cada pergunta é um shot. E se tiver... Se tiver 30 perguntas, eu vou beber 30 shots. 30 shots. Mas se eu responder, mesmo assim, eu tenho que beber? É, eu tô entendendo, tô entendendo. Eu vou ter que chamar o pai pra dar um jeito de você. É, ela gosta, ela gosta. Pode chupar, pode chupar. Deu chip, deu chip. Papoeta, eu chip. Você chipa? Você chipa dando uma reboladinha, né? É, chipa dando uma reboladinha, amiga. De cria. Mas amiga, você não tem nada com ele, só foi uma reboladinha de cria. De cria. Como se tivesse a Natália? Não quero mais isso, hein? Não quero mais isso. Você pode respeitar o meu homem. Vem, Paiva, vem, ela já chupou. Eita, meu homem! Ó, Gi chama a Paiva de meu homem. Não, brincadeira, gente. Ó, vamos começar aqui a entrevista. Porque hoje a gente já gravou uns videozinhos ali, que vai gerar um... Já aqueceu. Ó, já aquecemos. E agora vai aquecer mais. Ó, vamos aquecer mais. Vamos começar com a primeira pergunta. Pode beber as duas. Oxe, já começa assim. Já começa. Ai, amiga, o cheiro desse negócio tá muito forte. Tampa o nariz. Olha! Ai, que delícia, nossa! Ai, que péssimo, nossa! Vamos lá. Primeira pergunta. Perdeu a virgindade com qual idade? E como foi? Conta aí. Vai, vou começar, gente. Perdi minha virgindade com 13 anos. E agora a história inusitada. O que aconteceu? Eu estava ali no auge, né? Dos meus 13 aninhos. A flor da idade ali, a flor da pele, os neurônios, né? Com fogo da idade. E aí, gente, eu conheci um menino. E comecei a ficar com ele. Só que eu, como uma boa pisciana, sempre fui assim, gente, apegada. Fiquei com o menino uma vez, já me apeguei. E a gente ali, conversando todo dia, levei ele pra conhecer minha mãe. Falei pra minha mãe que era meu namoradinho, a minha mãe gostou dele e tal. Conheceu a família dele. E aí ele me chamou pra ir pra praia, amiga. Pro Guarujá, me chamou pra ir pro Guarujá. Três dias. Com 13 anos, Maria, já. A mãe dele tinha alugado um... Não, mas era em família, né? A mãe dele tinha... Mesmo assim, Maria, tinha 13 anos. Se alugado o apartamento, aí eu chorei, chorei, pedi pra minha mãe. Minha mãe não queria deixar. Aí eu continuo implorando pra ela, ela deixou. Fui lá, bem linda e plena, né? Achando que nada ia acontecer, gente. Fomos pra praia no primeiro dia. A gente ficou o dia inteiro na praia. Aí a gente voltou um pouco mais cedo que os pais dele. Mas não foi nada intencional. Aí a gente chegou lá, tomou um banho. Saímos do banho, aí os pais deles chegaram. Chegaram... Não, a gente não tomou banho junto. Não tinha essa intimidade ainda. Eu tomei meu banho. Aí a gente deitou na cama. E os pais deles chegaram. Só que aí os pais deles chegaram e ficaram lá na sala. E a gente deitada ali, gente... Aí a gente foi se beijando. Aí foi no dedinho. Aí começou, né? Aí a gente ficou na praia grelhando ali pra depois. Isso, foi de ladinho. Eu lembro disso. Foi de ladinho. E eu achei que ia doer muito, que ia sangrar. Mas não sangrou nem doeu. Foi bem de boa. E foi com uma pessoa que você gostava, né? Sim, e depois eu namorei um ano e sete meses com ele, gente. Eita, como deu o chá de lado. Então, como pensou, pelo menos não foi qualquer outra. Foi de ladinho ainda. Primeira vez de ladinho. Vai, Natália. Aconteceu agora. A minha foi com 16 anos, meu primeiro namorado. Tipo assim, minha mãe sempre ficava falando... Ah, que você tem que ir no ginecologista primeiro. Que você tem que tomar remédio. Enquanto eu não ia no ginecologista, ele ficava com o dedinho. E aí, quando teve um dia que eu ganhei muito, mano, sabe quando você fica com muita vontade? Eu falei, ah, vou nem no ginecologista nenhum. Não era só mais dedinho, não. É, mano. Eu falei, ah, quer saber? Aí eu fui, filha. Foi muito bom. Foi reto, nossa. A primeira vez, eu acho... A primeira vez. A sua também. Foi, foi. A minha foi horrível. A minha foi. Eu acho de tanto que enfiou dentro que... Sim. Que foi abrindo caminho ali. Mas, tipo, comigo foi a primeira vez de tudo mesmo. Eu roei, tipo, de tudo. Primeira vez de pá. Primeira vez de pá. Primeira vez de tudo, né? De dedo, de tudo, né? Foi, tipo, tudo a primeira vez com ele. Eu não tinha nem, tipo, antes não era nem só dedinho nem nada. Foi já de primeira vez. Ah, tá. Aí depois a Djei Nath que arrasta ela. Eu com 16, que eu fui perder ela com 3, já tava aí. Tá vendo? Aí depois é culpa minha. 16 eu tenho luteo agora. Próxima pergunta. E próximo pesadelo. Próximo pesadelo. Shot? Pesadelo. Eu acho engraçado que na balada e sim, né? Pesadelo não, né? Na balada é essa aqui, ó. E desce, e desce, e desce, e desce. Aqui tá... Aí aqui, tá chorando. Aqui sobe, sobe, sobe. Vai. 1, 2, 3 e... Ai, querida, produção. Ai, eu vou falar nada, viu? Já vou chegar na festa que eu tenho que ir hoje, maluca. Já deu o... Gosta? Do... Eu nunca dei. Não, deixa ligar. Não, tipo assim, gente. O meu namorado, ele... Quando a gente namorava no passado, ele vivia muito tempo. O meu namorado quando a gente namorava. Quando a gente tava no passado, que a gente terminou, né? E depois voltou. Mas ano passado, ele vivia me pedindo, né? Aí teve uma vez que eu tava muito louca de gin, né? E aí a gente tava lá, pá, suave. Aí ele pegou e falou, ai, deixa eu... E aí eu falei, ah, não, não quero não. Aí, tipo, ele tentou, sabe? Mano, eu juro por tudo. Só de, tipo, chegar perto eu já senti dor. Então imagina lá. Só de entrar na portinha do bagulho. Só de bater na porta o bagulho já... Não gostei, não me familiarizei não. Se eu tenho um buraco aqui que já entra fácil, já vai nele mesmo. Exatamente, porque o outro... Quem sai olhando? E você? E você? E você, né? Eu já, já. Mas não foi muitas vezes, não. Foi umas quatro vezes só. Só quatro vezes. Por isso que o dela cresceu. É, por isso que o meu cresceu. O meu ainda tá... Olha, eu já ouvi falar isso, que quando você dá muito... Não, acho que não. Mas eu não dei muito, foi só quatro, gente. Poxa, que isso. Mas você gosta? Você gostou? Tipo assim, eu gostei só de uma das quatro vezes. Porque as outras, mano, doeu muito, ou tipo, muito. Só que a quarta eu tava com tanta vontade que a minha amiga virou pra mim e falou assim, ó, dá, segura o macho. Eu falei, mano, eu quero esse macho pra minha vida. Aí eu peguei e liguei pro meu amigo. Falei, amigo, como faz isso? Aí ele, ah, você tem que chegar no motel. Você já vai direto no banheiro, faz a chuca. E aí você fecha a porta do banheiro, põe a música, porque faz barulho na hora da chuca. Quando eu cheguei no motel, o banheiro era transparente, era de vidro. E aí eu falei, como eu vou fazer a chuca com esse cara me olhando, mano? Aí ele foi lá fora pegar, não sei o que é minha filha, eu corri. Mano, faz muito barulho, tipo caganeira. Meu Deus, que vergonha. Tem que fazer a chuca, mulher. Pra ficar limpinho, né? É mesmo, amiga? Tem... Tô passada, gente. Deus me livre. Aí eu fiz a chuca pra ser uma pomadinha. Mano, fiquei muito relaxada. Dei horrores, dei de quadrilado. Uai, foi muito bom. Uai. Ai, eu tenho pavor de... Gente, eu tenho pavor de... Meu Deus do céu, sério. Não gosto nem que chegue perto. É, tipo, eu não gosto, tá ligado? Nada, nada, nada. Eu não gosto, mas eu fiz só... Pra segurar o macho e nem segurar. Não gosto, não gosto. Ai, gente, deu horrores, gente. Não, mas esse dia, né? Tem dias e dias, os outros foi perto. Foi um dia especial. Pois é aquilo, né? Tem gente que fala que tem cara que sabe fazer certinho. É, verdade. Porque tem cara que acha que é só entrar. Igual entra aqui na frente e entra atrás. Não é não, meu amor? Não, e nem pode. Ah, atrás é com carinho devagarzinho, aí beleza. Mas tem gente que não sabe. Vamos lá. É verdade. Vamos lá, próxima pergunta. Vocês gostam, né? Ai, Jesus. Cospe ou engole? Isso aqui eu guspo, viu? Nossa. Não, vai. Cospe ou engole, amiga? Engulo. Engole? Não gosto de guspir, não. Porque parece que quando você guspe, é aí que o gosto não sai mesmo da sua boca. Quando engole, você já... Nossa, gente. Mas eu gosto do gostinho. Você gosta? Eu não gosto, não. Ai, eu não gosto, não. Eu gosto, às vezes. Por que não? Eu só faço pra agradar mesmo. Já... É. Engole já era. Amiga, eu não acho, eu juro. Tem gosto de inseticida. Água sanitária. Só quando a pessoa... Que isso. Então, seus boys estão comendo abacaxi pra caralho. Não, quando... Ela pode parar de comer abacaxi. Não, quando... É, quando come o abacaxi que sai doce. É, quando come o abacaxi que sai doce. Então tá bebendo água sanitária. Gosto de água sanitária? Não, tem. Ela pegou pesada. Não tem um gosto de inseticida, amiga. Não tem um gosto meio... Ah, eu não gosto também. Um gosto tóxico tem. Não, é meio salgada. É. Ixi, então eu sou exótica. Eu gosto. Próxima pergunta... Ai, gente, não tá dando, é sério. Eu vou botar com esse copo lá fora. Eu vou botar bem. Vai, vai logo. Ela bebe tão de boa. Essa é cachaceira, né, Giovana? Ai, gente, vocês que estão fazendo a frescura ainda. Então bebe aí sozinha. Vira a garrafa no guagalo. Sozinha não tem graça. Tem fim. Próxima pergunta. Qual posição você mais gosta? De quatro. Eu gosto eu por cima. Eu sentando. Você por cima. Eu gosto de quatro sentando de lado em todas as posições. Não, amiga, eu sou a favorita. Sou a favorita. Ai, amiga, tipo assim, de quatro eu gosto. Porque de quatro entra tudo assim, ó. Reto, assim. Eu também. Cutuca o espírito, assim. É. Ai, é muito bom. É, eu prefiro sentando de quatro e frango assado. As minhas. Beleza. Vamos ver uma pergunta sem shot? Tá bom, vai. Nossa, como chora. Eita, como chora, mano. Só uma sem shot, gente. Só uma, mano. Porque nós já tá crescida. Minha cabeça tá assim, ó. Eu tô até quieta. Já deu pra dar um up, já. Já fingiu o orgasmo? O que eu mais faço. Já. Mano, é muito engraçado. Ai, eu vou lá. Sentindo nada. Nós... Gente, e eu começo a fingir quando eu vejo que eu tô muito parada. Tipo, a pessoa tá... Amiga, assim. E eu lá, assim. Ai, eu faço... Ai... É isso mesmo, rapaz. As outras minhas pernas, né? Pra fingir. Ai, eu pego a cabeça e... Calma, calma, vida. Calma. Tô passando muito mal. Sabe o que é engraçado? É que os caras se sentem como? Eu fiz ela assim, né? Homens, entendam. A maioria das vezes, mulher sempre finge, tá? A gente sempre faz. Mas tem um dia que eu peguei um menino aí, que ele ficou assim... Você tá fingindo pra mim? Eu quero sentir molhada. Eu... E tá boa! E aí? Falou? Não, fingi. Não, fingi. Continue fingindo. Passei guspe assim e fingi. Nossa, amiga. Amiga, homem, é muito difícil. Ainda mais eu que fico pegando o mucilão. Ah, amiga, por favor. Fala pé e fala... Fala amor dos mucilão, meu Deus do céu. Não, mas... Amiga, nenhum mucilão nunca te fez... Já, claro que fez. Tá maluca? É, ela contou no vídeo zero. Vocês vão ter que assistir. Aguadem cartas. Vocês vão ter que assistir a tartinha. Só de falar, eu já quero. Eita, já tá... Já tá ficando quente aqui, ó. Tava ainda bebendo licor. Aí vocês já sabem. Ai, quem que eu vou morrer? Vamos lá, próximo shot. Manda, manda, manda. Eu vou ter que postar no meu status. Vai, bebe aí, vai. Um, dois, três e... Pega a produção, não quero mais. Tô passando mal já. Odeio cachaça. Próxima pergunta. O que você acha de transar no primeiro encontro? Ótimo. Tem coisa melhor. Tem coisa melhor? Não, brincadeira, ó. Depende. Tipo, se a pessoa for muito da hora te deixar com fogo já no primeiro encontro, beleza. Mas tem mais que no primeiro encontro, tipo... Sabe? Não sabe nem... É. Não dá pra fazer nada. É, depende da conexão com a pessoa, mano. É verdade. Tá perguntando o que você acha, né? Eu acho que é um tabu muito grande. As pessoas falam... Ai, é feio dar no primeiro encontro. Feio por quê, gente? Se você gostou da pessoa... Se você vai dar depois, não tem nada de adiantar um pouquinho. Eu também. Eu também acho isso, amiga. Que nada a ver. Que se você quiser dar, você dá. Se você sente confiança... Aí, peraí, deixa eu vou... Meu celular no modo fresco aqui que ele tá até... Mas então, gente, eu acho que assim... Quando você gosta da pessoa, mesmo que seja no primeiro encontro, você já vai ver que você gostou dela. Já deu um match ali, já pode ir pro abate, bebê. Não fique esperando, não, que o dia de amanhã só a Deus pertence. Amanhã pode ser tarde. Século XXI, meus amores. Entendeu? Tem gente transando nos becos. Eu entendi, né? Vocês já transaram na rua? Ops, Japinha? Ops, Giovana? Giovana? Tá transando no beco, eu sei. Vocês já transaram na rua? Já. Amiga, uma vez eu transei no capô do carro. No mano, tipo, amiga, foi muito bom, papo reto. Foi no capô. Amiga, eu subi assim, ó, no capô, assim, em frente, sem abrir as pedras de um lado pro outro, no meio da rua, no meio do mato. Mano, eu sou maluca, mas foi muito bom, papo reto. No meio da rua, no meio do mato. Não, na rua nunca não. Já transei também naquelas bagulhas de passarela, assim? Que tem umas passarelas? Sério? Olhando os carros passando. Aham, de madrugada. Ai, gente, apreciando aqui a paisagem. Tomando. Vai tomar dormindo. Gente, eu nunca na rua não. Só no carro, na rua, né? Dentro do carro. Ah, não. Eu tenho um sonho, sabia, de transar. Onde? Qual que é o seu fetiche? No avião. No avião, parça. Não, amiga. Só no ônibus, avião não. Eu queria transar no avião, nas alturas. Vai satisfazer esse sonho dela. Eu tenho um fetiche e também uma vontade de transar, tipo, na montanha, sabe? Alguma montanha, acampando. Mas isso da hora, tenho vontade. Vou ver nessa estrela, deve ser uma na hora. É, deve ser bonito mesmo. Romântica. Ó, mas já tá romântica agora, tá bom, meus amores? Vambora, família. Próxima pergunta. Já perdi a contagem de quantas perguntas foram. Ó, ficou até gostoso, né, já? Hum. 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 Que péssimo. Tá ficando gostoso. Aham. Próxima pergunta. Máximo de vezes que já transou em um dia? Nossa, amiga, eu não sei. Teve uma vez que eu... Chutou o básico. Que eu ultrapassei, gente. Eu ultrapassei do... Parece que eu tava fora de mim. Teve uma vez que, sério, mano, foi muito tempo. Muito tempo mesmo. Eu não gosto de beber por causa disso. Quando eu bebo, amiga, nossa. Parece que sei lá. Perdi até as contas, mas tipo, acho que já... Naquele dia, acho que nós fez umas 15 vezes, mano. 15 vezes? Ave Maria, como a Chota aguenta, amiga? Amiga, tipo... Não aguenta, fica doendo. Tipo, não aguenta, fica doendo no outro dia, acorda assada. Dói muito. Já olhou pra Japinha, porque a Japinha esses tempos pegou um cara aí, que eu não vou falar. Tempo ter que passar por mais, meu amor. Macetou, macetou. Eita! Macetou a bichinha, meu Deus. Não foi 15 vezes, não. Foi uma só e a boa. Foi a noite inteira. Vem cá, Japinha. Dá um oi aqui. Vem cá, vem cá. É, vem aqui, dá um oi. Gente, essa daqui é a futura namorada do Cotinho. A namorada do Cotinho. Do nada a namorada do Cotinho, parça. É só a fome da autógrafa. É sim. E você, quantas vezes? Ah, tipo, mano, 15 eu acho exagero. 15 não. É, mano. Mas, tipo assim, umas 6 com o tempo grande. Tipo, igual, a primeira durou, tipo, umas 3 horas. A segunda, a amiga teve um dia. Papoeta, teve um dia. Tipo assim, o menino, mano, eu não sei com o que ele tava, não. Papoeta, ele tava com o cão no coto. A gente vê. Ele não, tipo, segurava, tá ligado? Pra não gozar, tipo, segurava muito. E aí ele gozou uma vez. Na segunda, nunca mais ele gozou. Nós transou muito. Aí ele falava assim, eu ficava pra ele, faz eu gozar. E ele, faz também, nós ficava, tipo, segurando um ao outro pra não gozar, tá ligado? Aí eu peguei e falei assim, eu só vou parar quando você gozar, seu filha da puta. E aí ficou 3 horas. Aí ele gozou. Mano, tipo, amiga, foi muito bom. Papoeta, tipo, nossa, eu gosto, mano. Porque, ou é muito ruim quando você pega um cara. Ele goza muito rápido, mano. Em minutos. Às vezes você tá com fogo, um fogo. É mesmo? Ele goza e morre. Mano, a maioria dos caras estão pegando. Eu acho que assim, ó, por exemplo, se você vai pegar uma mina que você já tá emocionado pra pegar ela, você sabe que você vai gozar rápido. Vai lá no banheiro e ó. É, ou o que você faz antes, vai nas preliminares que a mina faz ela gozar também, mano. O que que custa? E aí não deixa ela esperar. Amiga, eu juro que eu já peguei, a maioria dos caras que eu já peguei assim, gozou, tipo, em 3 minutos. Tipo assim, amiga, eu fico muito brava. E não é bem, gente. A Maju é prova, a Maju é prova. A Maju é prova de várias vezes. Teve uma vez que a gente chegou numa casa, tinha um monte de gente. Aí eu falei assim pra ela, amiga, coloca uma música. E se parar a música, você continua a música. Amiga, começou o início de uma música, eu já desci. Aí ela, oxi. Amiga, ela jogou o zoom. Mentira. Eu juro. E eu achando como? Que eu ia ficar lá ouvindo umas 300 músicas. Gente, foi um minuto, dois minutos de música, Vida Chique, do Vague. Coloquei alto, volume máximo. Daqui a pouco eu olho pra escada. A Natália descendo. E o que foi, amiga? Tá baixo o som? Ela não, amiga, já acabou. Oxi, filha. Que que é isso? E eu tava ouvindo como? Pum, pum. Filha, quer suga a minha alma. Mano, sério, tristeza. Fiquei de 4, moleque, como? Já fui. Deus me livre. Ai, gente, sério. Tormento. Tormento. Não. Eu fiquei brava por ela naqueles dias. Só o máximo de pessoas que já pegou em um dia. Duas. Acho que eu já peguei três em um dia. Você fala de beijo? Não, de beijo, amiga. Ah, teve uma festa quando eu tinha... Eita, de... foi duas? Não, de tarana não foi, mas esses não, foi só de beijo mesmo. Peguei três pessoas uma vez. Eu peguei dez pessoas em uma festa de beijo. Mas era tipo, a festa era pra isso, tá ligado? Pra zoar mesmo. Nossa, era pra pegar tudo. Tipo, ah, ver quem pega mais pessoas. Só que chegou no dez, eu já falei, ah, não mano, já acabou, isso que eu queria. Não quero mais. Já esgotou. Já esgotou. Já esgotou o estoque. Vamos lá, um, dois, três. Hum, eu já bebi. Nossa, péssimo, pega produção. Eu vou quebrar esse copo. Usaria o perfume íntimo da Anitta? Lógico, se ela quiser me mandar. Eu não, porque minha negócio já cheira no normal, minha filha. Cheirinho de sucesso. Mais abasleta. Ô, pringito. Ô, pringito. Pringito, pringito. Amiga, mas tipo assim, agora falando um assunto sério aqui. Eu fui no ginecologista e ele falou que não é bom ficar usando essas coisas, sabia? Amiga, mas é? Não é bom. Porque antes eu dava muita candidíase, que é um normal de mulher dar. E aí, tipo, eu não sabia o porquê. Aí eu fui no ginecologista e ele falou, é, passar esse negócio íntimo. Creme. Aqueles negócios que usa também, lá do sex shop, não pode. Ele falou que é muito sensível, tá ligado? Isso. E quando vocês forem lavar a bebida de vocês, só por fora e com sabonete neutro, gente. O melhor é aqueles de bebê, Johnson & Johnson, usem eles. Nem aqueles íntimos é muito bom. Aí tem muita seguidora minha que sofre com candidíase, porque antes eu postava. Então, já deixando um conselho pra vocês. É, isso mesmo. Porque, mano, é muito ruim candidíase. Amiga, mas tipo, usar assim de vez em quando não tem problema, né? Amiga, eu não uso mais. Depois que eu parei de usar total, eu não dei nunca mais candidíase. Bom, eu vi uma dica no TikTok, né, que a gente não pode levar muito a sério. Mas eu vi lá que é só você passar no... Em vez de passar na coisa direto, passa na calcinha, na parte de fora. Ah, boa amiga, boa dica. Eu acho que esses desodorantes femininos, íntimos femininos assim, servem mais pra prevenir o cheiro durante o dia, né? Porque... É. Só que esse da Anissa, eu já... Uma vez eu fui na perfumaria e eu passei assim na mão, sabe? Menina, mas o cheiro é muito forte. Tipo, fica há muito tempo o cheiro. Só que tipo, o que eu tinha passado era muito doce. Eu achei meio enjoativo, não gostei muito. É, mas graças a Deus, a minha cheirozinha... É, mas também não passa. É, também. Eu também recomendo ela não passar. Gente, quando eu era mais novinha, eu também tinha muito problema com esse negócio aí. Como que é o nome? Candidíase. Sim. E vocês têm que tratar, viu, gente? Quando começar o corrimento diferente do normal, que o normal é o transparentezinho, ou o branquinho, que é quando a gente tá no período fértil. Mas quando começar os amarelos ou qualquer outra coisa, já corre pro ginecologista, meninas. Não deixa pra depois, viu? Que vocês têm que cuidar da saúde aí da pepequinha de vocês. Ai, tá bom. Então vai só mais um shot pra duas perguntas. É, mais um shot pra duas perguntas, vai. Tá bom. Eita, como são chatas. Um, dois, três, e a liba. Nossa, não. Eu já tô maluca. A centro, a dentro e a rabo. A fora. A jo da fora. Homem mais novo ou mais velho? Para a hora do... Vamos ver. Então, eu nunca peguei homem mais velho. É sério, pai. Você sabe qual foi o homem mais velho que eu já peguei? 24 anos. Nossa. Não, eu até esse. Qual é o depur, amiga? 22. Nossa, é terrível. O homem mais velho que eu peguei foi de 24, eu juro. E eu gostei, tá ligado? Tipo, porra, foi muito bom. O homem mais velho que eu peguei foi de 22. Só que minha mãe falou assim, O dia que você pegar o homem mais velho, tipo, 28, 30, você vai apaixonar. Você tá lascada. Minha mãe fala, porque, mano, eu só pego mousse, 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 o tempo todo, mano. Um monte de gente fala isso porque, tipo, eles são mais experientes, né? Então, falam que... Mas eu acho que eu prefiro, todos que eu já tive, assim, experiência, não é muito fácil ser mais novo que eu, né? Que eu tenho 17. Então, assim, ou eu pego pessoas da minha faixa etária ou mais velhas que eu, logicamente, 18, 19, 20. Mas eu já fiquei com alguns mousse e, em comparação com os mais velhos, eu prefiro os mais velhos mesmo. Muito bem melhor. Eu acho que eles estão ali aprendendo ainda, né? Esses de 14, 15. É, então... Mas depois que aprende, é só uma... Depois que aprende, é só uma... Ah, eu prefiro o mais velho também. Depois que aprende, é só uma fritada, frita. Tá maluco? Na verdade, porque os noveles é muito precoce, querendo. Não, eles... Muito rápido e bastante. Agora, ó, conta uma experiência aí que vocês já tiveram com um mousse. Experiência boa. Tem uma que é inédita, inusitada, é só a minha e da Nath. Conta. Nós duas... Pegou dois mousse. Mas foi pro fight, hein? É, nós foi pro fight. E trocou. E trocaram. E ele aguentou. É que eu tô pensando. Meu Deus, gente. É isso, né, meus amores? Ele, ele... Papo Eta, tipo, impressionou nós duas, pai. Porque nós, tipo, ficava assim, ah, não vai aguentar. Mas só um deles, um deles impressionou. O outro morreu. O outro já era. Eu falei assim, ah, tipo, não vai aguentar. Mas vai acabar com a vida dele. Ó, a intenção era fechar o 4 e par. Só que aí, o que aconteceu? A gente falou, não sei se foi nesse vídeo ou no outro, a gente não gosta de dividir boys, certo? Só que o que aconteceu? A gente tava ali no 4 e par e a gente viu que um deles estava na intenção. E aí, a gente, pra brincar com a cara deles, a gente entrou no jogo deles e aconteceu. A gente tava de boa mesmo. Só que a Maju saiu apaixonada. Eu sou o crime. Maluco. Apaixonar o caramba. Mas a Maju saiu apaixonada. Só foram pro fight, então. Então é isso, gente, né? As coisas já começaram a dar aquela apimentada aqui. Comentem aí quem que vocês acham que é. Quem que vocês acham que foi esse zumoço? Quem será? Adivinha, comenta muito aí, tá? Comentem aí quem que vocês acham. Se vocês acertarem... E se vocês acertarem, no próximo vídeo a gente vai falar mais sobre isso. Eita, não. Se acertarem. Agora, se não acertar, não pode ser nada. É uma pessoa pública, né? Você fica em silêncio? Muda de assunto, tá bom. Comentem aí.